Boa noite a todos e todas, terceiro dia do São João Fica em Cena, um evento virtual com apresentações de músicos são joanenses pelo projeto Cidade da Música. O objetivo é alavancar e apoiar os nossos músicos e levar música de qualidade para sua casa. Vamos até o domingo com apresentações diárias, sempre às 19h no site cidadedamusica.com.br. Ao todo, 23 apresentações de artistas são joanenses e cada um deles apresentarão três músicas entre cover e autoral em suas performances. E hoje a programação tem forró e sertanejo, vale a pena curtir o que cada um preparou. Para abrir a programação de hoje, o Cidade da Música Através do São João Fica em Cena traz um artista são joanense que tem 26 anos de carreira. Começou bem jovem, ao lado de irmãos, numa banda sertaneja. Era o caçula, talentoso tecladista, cantor e violonista. Todas as grandes festas da cidade, lá estava ele com os irmãos. O coração sertanejo ainda é lembrado e agora representado pelo seu caçulinha, Valdir Trindade e seu novo instrumento de trabalho, o acordeon. Então se prepara aí de casa, pois vamos dar uma passagem para a música nordestina, com muito forró pé de serra. Com vocês, Valdir Trindade. Quando o menino pulei cerca e tirei espinho, Carrapicho nas canelas na mão, Ninho de passarinho, Sassi Perereiro, Vendem o rinho, Se cair fora me enrola, Fumo de corda ensina o caminho, Quando o menino pulei cerca e tirei espinho, Carrapicho nas canelas na mão, Ninho de passarinho, Sassi Perereiro no redemuninho, Se cair fora me enrola, Fumo de corda ensina o caminho, Banho beira de rio, Carina toca a mão na loca, Tiro na perdiz, Menino feliz, Mente cresce o nariz, Arapuca no mato mesmo, Lobisomem na cancela, Guerra de mamona, Não pega carona não, Lona de caminhão, Mamãe, A roupa nova, Também vou passear, Na igreja tem quernesse, E a missa vai acabar, Mamãe, Eu também vou, Se você não deixar, Não vou ficar na janela, Só pra ver, Ana passa, Mamãe, A roupa nova, Também vou passear, Na igreja tem quernesse, E a missa vai acabar, Mamãe, Eu também vou, Se você não deixar, Não vou ficar na janela, Só pra ver, Ana passa, Quando o menino pulei cerca, Quem é rico mora na praia, Mas quem trabalha não tem onde morar, Quem não chora, Dorme com fome, Mas quem tem nome, Joga prata no ar, O tempo duro no ambiente, O tempo escuro na memória, O tempo é quente, O dragão é voraz, Vamos embora de repente, Vamos embora sem demorar, Vamos à frente, Que pra trás não dá mais, Pra ser feliz no lugar, Pra sorrir e cantar, Quanta coisa a gente inventa, Mas o dia em que a boizinha se arrebenta, É que as pedras vão cantar, Quem é rico mora na praia, Mas quem trabalha não tem onde morar, Quem não chora, Quem não chora, Dorme com fome, Mas quem tem nome, Joga prata no ar, O tempo duro no ambiente, O tempo escuro na memória, O tempo é quente, O dragão é voraz, Vamos embora de repente, Vamos embora sem demorar, Vamos à frente, Que pra trás não dá mais, Pra ser feliz no lugar, Pra sorrir e cantar, Quanta coisa a gente inventa, Mas o dia em que a boizinha se arrebenta, É que as pedras vão cantar, Pra ser feliz no lugar, Pra sorrir e cantar, Quanta coisa a gente inventa, Mas o dia em que a boizinha se arrebenta, É que as pedras vão cantar, Pobim pode morrer nessa janela, Nem que nem te ligo, Que nem te ligo, E agora que arranjei outra mais bela, Tô de mal contigo, Tô de mal contigo, Pobim pode morrer nessa janela, Nem que nem te ligo, Que nem te ligo, E agora que arranjei outra mais bela, Tô de mal contigo, Tô de mal contigo, Tu vai aprender, Como é bom chorar, Como é bom fazer, Um coração se machucar, Todo mal que tu fizesse, Tudo bem que eu só lhe fiz, Tudo bem que eu só lhe fiz, Perdi a paciência, Eu vivo em paz, Mas eu tô feliz, O bim pode morrer nessa janela, Nem que nem te ligo, E nem te ligo, E agora que arranjei outra mais bela, Tô de mal contigo, Tô de mal contigo, O bim pode morrer nessa janela, Nem que nem te ligo, Que nem te ligo, E agora que arranjei outra mais bela, Tô de mal contigo, Tô de mal contigo, Tu vai aprender como é bom chorar Como é bom fazer um coração se machucar Todo mal que tu fizesse, tudo bem que eu só lhe fiz Perdi a paciência, eu vivo em paz, que eu tô feliz Por mim pode morrer nessa janela, nem te vi E nem te ligo, e agora que arranjei outra mais bela Tô de mal contigo, tô de mal contigo Por mim pode morrer nessa janela, nem te ligo E nem te ligo, e agora que arranjei outra mais bela Tô de mal contigo, tô de mal contigo Obrigado gente, grande abraço E o modão continua no São João Fica em Cena Desta vez, uma dupla que por muitos anos Levam a música sertaneja para os diversos palcos De São João Nepomuceno e região Estamos falando de Marcos Paulo e Fabiano Que estão prontos para o show Quero ver você balançando daí de sua casa Pois senhoras e senhores, vem o show Só Modão Com Marcos Paulo e Fabiano Quando estou sozinho Meu olhar distante Vai buscar no sonho O meu bem querer E o meu pensamento Quase inconsciente Me traz de presente Quem eu tanto amei Saudade bem Uma fúria louca Sinto a sua boca Deslizando em mim Saudade bem Que de mim te afasta Mas a dor não mata Um grande amor assim Não tenho medo Não tenho medo dessa solidão Pois acredito no seu coração A saudade como dói Acho que não destrói A vontade de amar E a distância entre você e eu Me diz que o nosso amor nunca morreu Eu tenho fé nessa paixão No fundo do coração Sei que ainda você vai voltar Saudade bem Uma fúria louca Sinto a sua boca Deslizando em mim Saudade bem Que de mim te afasta Mas a dor não mata Um grande amor assim Não tenho medo dessa solidão Pois acredito no seu coração A saudade como dói Machuque e não destrói A vontade de amar E a distância entre você e eu Me diz que o nosso amor nunca morreu Eu tenho fé nessa paixão No fundo do coração Sei que ainda você vai voltar Moda bonita, né? Chique demais! Uma outra? Uma outra! Marcos, eu queria agradecer que o nosso amigo Tessilo Thier Compôs essa música linda Fez essa música em MPB E essa aqui é uma homenagem a ele E ele queria ouvir essa música na voz de uma dupla sertaneja Pegou quem? Marcos Paulo Fabiano Pegou Marcos Paulo Fabiano E falou Canta essa música pra mim Transforma ela em sertanejo Vamos ver o que vai dar Vamos caprichar na hora que dá alguém Então tá Tessilo Thier Muito obrigado Meu amigo e compositor Qual é a música? Só Desejo Só Desejo Eu estou aqui Olhando o céu Contando estrelas E você aí Longe de mim Vida traiçoeira Oi Meu coração Saudade aperta Te quero aqui Liga Quero escutar Você dizendo Estou indo aí Parece até que você está tão distante Mas é só desejo De ter você pra mim Nunca imaginei que só um dia apenas Deixasse tanta saudade Parece não ter fim Parece até que você está tão distante Mas é só desejo De ter você pra mim Nunca imaginei que só um dia apenas Deixasse tanta saudade Vem logo Vem pra mim Boy Boy Meu coração Saudade Te aperta Te quero aqui Te quero aqui Liga Quero escutar Você dizendo Estou indo aí Parece até que você está tão distante Mas é só desejo De ter você pra mim De ter você pra mim Nunca imaginei que só um dia apenas Deixasse tanta saudade Parece não ter fim Parece até que você está tão distante Mas é só desejo De ter você pra mim Nunca imaginei que só um dia apenas Deixasse tanta saudade Vem logo Vem logo Vem logo Vem pra mim Vem logo Parece até que você está tão distante Mas é só desejo De ter você pra mim Nunca imaginei que só um dia apenas Deixasse tanta saudade Parece não ter fim Parece até que você está tão distante Mas é só desejo De ter você pra mim De ter você pra mim Show de bola Que você está tão distante De um jeito assim De um jeito assim De um jeito assim Que alguém jamais tirou de mim Com puro mel Eu guardei para doce Eu guardei para doçar o fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você O teu olhar O teu olhar Vem se ver dentro Dos meus Minha poupilade Lata Um ciclo E um ciclo Ela relata Que o seu amor É meu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Com puro mel Eu guardei para doçar O fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um altrastrão Te amar O bem Que apaga Qualquer Mã Obrigado Obrigado Depois de tanta animação De tanto modão Encerramos o dia de hoje Agradecemos a presença de todos E esperamos você Amanhã A partir das 19 horas Aqui no site Da cidadedamusica.com.br A todos Uma boa noite A gente Tchau Bate Tchau